Veja no céu Tanta solitão Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Nada a fazer A não ser te esperar Porque sei Nada nesse mundo irá Me fazer Esquecer você Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você negou Queria ao menos uma noite de amor Amor Pra mim Queria ao menos uma noite de amor Queria ao menos uma noite de amor